Uma das coisas mais legais de estar morando aqui nos Estados Unidos é a possibilidade de visitar uns museus incríveis que tem obras que eu estudei na faculdade e que eu admirei pela minha vida toda. Então, vem comigo e com a Mônica, sobe no trem que a gente vai visitar o Metropolitan Museum of Art em Nova York. E depois, dá uma passeadinha pela cidade. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma peça do nosso Quebra-Cabeça. O meu nome é Mário Kau, eu sou autor de histórias em quadrinhos, ilustrador e professor, e também faço vídeos aqui pro YouTube. Recentemente, eu e minha esposa Mônica viemos morar nos Estados Unidos por um tempo. E eu ando fazendo uns vídeos que são vlogs de viagem pra mostrar os nossos passeios e aventuras aqui na terra do Tio Sam. E hoje, a gente vai voltar pra Nova York, pra Manhattan, pra conhecer o Metropolitan Museum of Art e também dar um rolezinho pela cidade. Mas antes de qualquer coisa, vamos tomar um café? A gente encontrou essa padaria procurando pelo Google mesmo, ela é pertinho do Met, aqui em Nova York. E na verdade, Le Pen Quotidien, aliás, desculpa a minha pronúncia, é parte de uma rede de padarias e confeitarias que tem pelo mundo todo. E a gente saiu muito cedo de casa pra pegar o trem, então o segundo café ia fazer muito bem pra gente antes de entrar no museu. A comida é muito gostosa e a gente achou até bem acessível, pra falar a verdade. Manhattan é um lugar muito doido, tem de tudo que você imaginar, e com certeza você vai achar um lugar legal pra comer em qualquer rua que você for. Manhattan também é o palco de um dos parques mais maravilhosos que eu já vi na minha vida. A gente atravessou o Central Park pra poder chegar no Metropolitan, e o dia tava tão bonito, tava tão gostoso, com solzinho. Tudo bem, tava frio, mas dar um passeio por lá é sempre muito revigorante. O parque é tão gigantesco, é tão grande, que provavelmente você nunca vai fazer o mesmo caminho dentro dele duas vezes seguidas. O Metropolitan Museum of Art por si só já é uma obra de arte, o negócio é impressionante, é incrível e é gigantesco. É o maior museu das Américas, e o seu acervo tem praticamente 2 milhões de trabalhos, divididos em 17 departamentos. Lá você vai encontrar arte que vai desde as civilizações mais antigas conhecidas pela humanidade, até o que tem de mais moderno e contemporâneo, passando por pintura, fotografia, desenho, gravura, escultura. Tem vitral, tem objetos do dia a dia, tem grandes relíquias, tem joias, tem até múmia. E no Metropolitan você vai encontrar, além das exposições permanentes do acervo deles, outras exposições temáticas que vão reunir partes desse acervo e também material que eles pegam de outros museus emprestados pra fazer uma narrativa diferente e apresentar um recorte diferente, né? Que é o caso dessa exposição que a gente foi visitar em primeiro lugar. Essa exposição reúne um monte de trabalhos da arte greco-romana e vai falar sobre como o uso de pigmentos era comum naquela época. A gente é muito acostumado a ver as estátuas, principalmente, né? As estátuas de mármore como sendo todas brancas, né? E a gente imaginava por muito tempo que era assim que elas eram expostas na época. O mármore puro, branco. Mas, na verdade, quase tudo era pintado. E as cores eram super vibrantes. Então imagina aquelas cidades antigas dos impérios gregos e romanos com um monte de coisa colorida. Imagina que interessante ver armaduras, ver os objetos do dia a dia, como eles deviam ser naquela época. E hoje em dia, graças à ciência e à tecnologia, é possível a gente investigar isso mais a fundo. Tem diversos tipos de testes que eles podem fazer e de análises que vão mostrar, se não o pigmento exato e como ele era usado, pelo menos uma noção de como aquelas coisas poderiam ser na época. E dentre vários outros objetos incríveis que tem na exposição, eles colocaram também algumas reproduções, como essa que você está vendo aí, que está mostrando como ela deveria ter sido na época. Então, olha que interessante, né? A gente está tão acostumado a imaginar elas em mármore branco e, de repente, a gente vê elas coloridas. Parece que não faz sentido, parece que está errado. Mas era exatamente assim que elas eram. E essa exposição pega arte que vai, sei lá, de 5 mil anos antes de Cristo até o Império Romano mesmo. E é muito impressionante. A gente vai olhando as coisas nessa narrativa, nessa cronologia que eles colocam e você vai percebendo como que a humanidade pôde evoluir com os processos artísticos. Como que a possibilidade de fazer escultura, a habilidade de modelar, de pintar, de desenhar, inclusive de projetar, a própria engenharia que tem para essas esculturas ficarem em pé, né? E como isso tudo foi evoluindo. Da cerâmica deles também até a construção de templos. É muito impressionante. Dá para a gente ter uma ideia muito clara da evolução. Não só dos processos artísticos, mas da evolução de uma civilização também. E quando você constata que você está de frente com obras de arte que tem milhares de anos de idade, meu Deus, é impressionante. A próxima exposição também foi muito impressionante. E faz uma conexão que eu acho que eu, pelo menos, nunca tinha imaginado que seria possível. Eles vão falar sobre o Trompe Leol, de novo, desculpa pela minha pronúncia, que é essa proposta de fazer pintura bidimensional, mas dando a ilusão de que as coisas têm uma profundidade, usando cortinas, usando fitas e cordas e objetos dispostos, geralmente eram usados para falar das coleções que as próprias pessoas tinham e que encomendavam essas pinturas. E é muito legal porque eles vão mostrar como que os cubistas pegaram essa tendência de arte e revisitaram com um jeito meio satírico, meio irônico às vezes, com essa estética do cubismo que é, de fato, totalmente diferente de realismo, mas fazendo esse Trompe Leol com objetos, com pintura, com desenhos. E é muito interessante e é a prova de que, às vezes, você tem que ir numa dessas exposições e realmente ler todos os textos que estão lá para se contextualizar. Vou deixar essa citação do Pablo Picasso para terminar essa exposição porque eu concordo com ela. Outra exposição muito impressionante que a gente viu foi Epic Abstraction, Abstração Épica. Reunia obras de um monte de artistas de várias épocas diferentes, mas, óbvio, todo mundo focado em abstração. E foi a primeira vez que eu pude ver de frente, de perto, Pollock, Rothko e tantos outros artistas, não só de pintura, mas também de escultura, de abstração. Eu nunca fui muito fã de arte abstrata. Na verdade, meu trabalho sempre foi figurativo e, desde a época da faculdade, eu venho entendendo cada vez mais essa forma de expressão. E, por mais que eu ainda não entenda tudo, talvez a gente nem deva se preocupar tanto com essa questão de entender ou não, é muito legal poder olhar para tudo isso, ver essa diversidade gigantesca de possibilidades e ver o que aquilo faz a gente sentir. Bom, é praticamente impossível visitar o Metropolitan em um dia. É muita coisa, são muitas e muitas alas, muitas épocas diferentes, muitas formas de expressão diferentes. É impressionante. Chega uma hora que eu acho que você fica até anestesiado de tanta arte que você está vendo, de tanta informação que o seu cérebro está captando nesses espaços. A gente ficou coisa de quatro horas no Metropolitan nesse dia e a gente conseguiu ver só essas exposições que eu mostrei para vocês. Não dá para ver tudo mesmo. Então, assim, se algum dia você puder vir para cá, é legal dar uma olhada no catálogo, no site do MET e ver quais são as exposições especiais que eles estão tendo, como aquela da arte greco-romana com cores. E, assim como todo museu desse porte, eles têm um acervo gigantesco, praticamente infinito. Então, o que eu recomendo é você escolher o que você quer ver, quais são os períodos artísticos, ou os estilos, ou os artistas que você quer realmente observar. Tira um tempinho, faz um roteiro e vai com calma. Se possível, você visita mais vezes. Se não, pelo menos você viu aquilo que você realmente mais queria ver. Agora, sinceramente, tem tanta coisa legal, é tão espetacular, que qualquer caminho que você fizer lá dentro vai te deixar completamente embasbacado. Esse é um dos museus mais bonitos que eu já vi e eu quero voltar lá sempre que eu puder. Recomendo de verdade. O próximo passeio nos levou para Highline Park. Esse é um parque linear que foi construído ao longo de uma das linhas férreas de Nova York que já não estão mais em uso. E, ao longo desse passeio todo, você vai poder ter vistas incríveis da cidade e observar bastante obras de arte que estão posicionadas ao longo do passeio. Você vai poder observar a arquitetura da cidade. E a arquitetura de Nova York é um negócio muito doido porque tem prédios de tudo quanto é época diferente, de todos os estilos diferentes. E a coisa mais interessante é que parece que tudo se integra de um jeito meio sobrenatural. Você está olhando o presente, o passado e, às vezes, até o futuro e tudo parece que funciona. Parece que funciona tudo junto. A gente viu, inclusive, esse mural de grafite aqui do Cobra. Esse passeio é bem legal e eu acho que em cada época diferente de clima diferente que está na cidade você vai ter uma experiência nova. Agora, vamos aproveitar que a gente está pertinho de outro parque bem legal aqui de Manhattan e a gente vai aproveitar mais ainda porque o sol já está se pondo e a gente vai ver esse pôr do sol em um dos mais novos parques aqui da cidade, o Little Island Park. Inaugurado em 2021, ele fica no Pier 55 e é uma ilha artificial. É super moderno, tem um design muito, muito legal e dele você consegue ver o skyline de Nova Jersey e também lá do sul da ilha de Manhattan. Agora, fala sério, vale a pena aguentar um frio daqueles para poder ter uma vista maravilhosa como essa, hein? Bom, todo passeio precisa ter um fim, né? Foi muito legal. Então a gente volta para a nossa já querida estação Penn Station para pegar o trem de volta para Long Island, para a nossa cidade, para a nossa casinha. A gente se vê na próxima. Muito obrigado por verem esse vídeo e mantenham-se criativos e apaixonados. Um abraço e tchau! Quarta! Música 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 Música